Abacaxi! Abacaxi? É desejo! Romãs? Laranjas? Nectarinas? Ela tá pedindo uma salada de frutas! Anda! Pensa! Amoras! 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 O bebê! Mas tinha que ser agora! Isso... Não! O bebê vai nascer! Eu viro isso! Porque as vezes eu fico imaginando isso! Mas eu... Dá pra segurar um pouquinho? Alguém dá um tapa nele por... Soa isso! É de onde vem... Assim estava. Com medida a su],, day... Tá! Aqui acho que a luz do que está na frente... Eu vou passar para arzea caindo. Agulante!